Dezembro-me na esperança de ser Natal todos os dias. Dezembro-me no último mês para energizar minha carga de energia para o ano que se iniciará. Dezembro-me como quem renova o guarda-roupa, jogando fora as roupas, os meses usados e que já não me servem mais. Dezembro-me com a ansiedade de uma criança a esperar impaciente o presente de seu aniversário. E cada dia de dezembro à noite é um dia a menos na espera do presente que é o novo ano. Dezembro-me pensando nos erros, nas falhas e tecendo promessas de mudanças. Dezembro-me entristecida com as perdas, com os que se foram, não voltam mais. Dezembro-me eufórica em alegria com o que virá e ainda não sei. Dezembro-me até me ajaneirar, colocar nova roupa, jogar o papel de presente fora, guardar o cartão, mergulhar nos erros tentando acertar. Ajaneirar é como comer a última cereja do sorvete, um misto de gula e de pensamentos em dieta. Ajaneirar é o acordar depois da festa. Dezembro-me na esperança de ser Natal todos os dias. Que noite e dia feliz seriam estes? Noite de paz, dia de comunhão fraterna, utópico e real dezembro. Um abraço fraterno, meus amigos. E aí E aí E aí E aí